Olá pessoal, aqui é Lux Pop, venho informar que estamos já aqui no local de gravação de vídeo de Regina Marte e o lançamento será brevemente, ainda não deu uma data agendada, mas daqui a alguns meses o lançamento passará em primeira mão na Goldline, em segunda mão no canal de Sardines, em terceira mão no canal de Digeship e no Instagram também, na nossa página do Facebook, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e para ajudar um pouco mais ainda o projeto a crescer, e brevemente também irei fazer uma filmagem acerca da música Sentir essa música Sentir que tunei no Digeship K2 também, no projeto Goldline, é só isso, fiquem bem, é tudo E aí E aí